O mercado imobiliário da cidade está aquecido neste final de semana. Começou hoje a sétima edição da Feira Imobiliária. A Feira de Imóveis de Nova Friburgo começou bastante movimentada nesta sexta-feira. Esta é a sétima edição do evento que vai até o próximo domingo, num shopping do centro da cidade. A meta é superar o número de negociações do ano passado, que foi de 355, sendo 32 fechadas. Nós temos 46 expositores, o negócio todos envolvendo a atividade imobiliária. Ele pode conseguir um corretor para vender o seu imóvel, pode comprar o imóvel. Ele pode conseguir um administrador para o seu imóvel. O prefeito Rogério Cabral, acompanhado das demais autoridades municipais e representantes do Banco do Brasil, participou da solenidade de abertura. A novidade deste ano é que os clientes e corretores de imóveis poderão contar com o plantão para atender as demandas burocráticas, como financiamentos e documentação do cartório. Os expositores estão otimistas com a possibilidade de novos negócios. A expectativa é a melhor possível. A gente espera na feira fazer grandes negócios. A gente está com muito material aí para apresentar para todo mundo. Nós temos desde terrenos, casas, apartamentos, todos os tipos de imóveis que a gente tem para atender todo o público da nossa cidade. A feira foi estruturada para que a pessoa que aqui venha, ela tenha todas as informações sobre o seu imóvel. Então, é possível, se quiser, chegar ao nível do fechamento do negócio, porque as informações estarão disponíveis.